Os peneireiros das torres têm atributos muito semelhantes aos da águia imperial, mas são adaptados para explorar ambientes e caças diferentes. Eles são predadores vorazes e minuciosos, que caçam furtivamente, com a habilidade única de pairar no ar acima de suas presas. Os peneireiros das torres desempenham um papel crucial nos ecossistemas simples das estepes. Eles são os grandes predadores daqui, encarregados de manter sob controle populações de animais que comem plantas, como gafanhotos, e impedir que eles se tornem uma praga devastadora. A CIDADE NO BRASIL A Milhares A Milhares